Aí tá fácil, o recorde foi 134 mil, o Rodrigo, dono da J6, tem um vídeo aí postado no Rios E no feed lá, ele comprou o óculos, nesse dia ele comprou o óculos de 3 mil e um tênis e o Ben Jerry de 15, então só em uma sacola já tinha 45 mil Se você ver a foto postada lá, o tanto de sacola de roupa lotada, você vai... Nossa, é verdade, eu pensei que ele tinha esvaziado a arara, mas não, o óculos e o tênis já dava quase mais de 30% Na metade do valor quase E daí foi a venda maior e de MC a maior foi da Drica, mano, foi 51 mil de MC No débito? Foi no PIX, a Drica manda na transferência no PIX Eu, o Rodrigo, 10 vezes, né? O Rodrigo, ele passou o blecão lá na loja, 10 vezes, né? No débito Cartãozão, não lembro se ele dividiu ou não, viado, mas ele passou o cartão Fala uma coisa pra ser rico, geralmente rico passa no crédito É, pra ganhar milhas, pra ganhar milhas É, 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 eu viajo pra todo lugar com milhas, sabe? Eu já senti que comprar milhas quando vou viajar Eu vou viajar sem, eu não pago passagem há anos já, mano Vem de milhas, vem de milhas Você vende umas milhas às vezes? Ah, não vendo não, mano Eu faço os bagulhos, tipo assim, de... Aqui tem aquelas promoções, né? No Smile, tal, que você tem uma promoção pra você dobrar as milhas Então, eu fico atento a essas paradas, mas eu curto também, passo tudo no crédito Eu vou comprar de você as milhas quando eu for viajar, fala Eu vou lá viajar, mano E aí, Tiagão, mano? Manda umas milhas aí pro pai E daí, eu acho que foi essas duas vendas, então, respondendo Do Rodrigo, 134 mil e da Drica Mas a gente já teve muita venda, assim, 40 mil, 50, tipo, 35 mil, 30, 20, é normal Quem mais gastou bastante, assim? Eu Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho A gente já foi lá, eu gastei uns 50 mil Hungria, 40 mil 200 mil É... Mike, do MK, acho que 30, Dom Juan também, faixa 30, Hariel, 30 O Paulinho do Mini Podcast gastou lá 2 mil reais um dia O Paulinho do Mini Podcast lá gastou 35 reais Não tem nada de 35 reais lá, tá ligado? Eu só vou pra tomar refrigerante lá De graça? E pra fazer uma metinha Mas eu tô com maior sede, passo lá Cadê o Tiago? Tá aí, não? Pô, dá uma água aí, tem como? Mas, mano, é foda, né? Tipo, assim, é muita grana, né, mano? Se você for ver com roupa Mas se você for ver, tipo, o Rodrigo Isso daí... Mas lá no Plaza Sul também tinha uns clientes que gastavam 30, 40? Com 134 mil, o cara leva muita coisa Mas se for na Gucci, o cara sai com 3, sacola, velho Sai com 2 tênis e 1,5 Tipo, assim, né? Nessas marcas que, tipo, caro, assim, de Louis Vuitton, de bolsa, tal É, bolsa é caro, né, mano? Lá no Plaza Sul, tinha alguém que gastava 40, 50? É, a venda mais alta que eu... Porque eram outros tempos e, tipo, roupa de surf, tipo, assim... Até outra fita ali, né? Na época as camisetas custavam 39 reais, 49 reais, original, né? Tipo, o Kick Silver, esse bagulho Então era muito barato, né? Até hoje é mais ou menos esse preço, são 60 e tal Então, o cara que gastava, assim, tipo, mano, 10 mil Era muita coisa Mas a maior venda que eu fiz no shopping Eu fiz duas vendas Eu fiz uma de 17 mil e 500 E fiz uma venda de 15 mil Eu fui o primeiro cara... Foi o cara curte É assim, eu não pesquisei nada Mas o representante falou, né? Que eu fui o primeiro cara a ter o relógio O Time Tank De diamante O Diamond Aquele que tem as bolinhas Falou que eu fui o primeiro cara no Brasil a ter Como assim? Que eu peguei com o representante Só que eu peguei que um cliente meu queria comprar Um Michel O que que é isso? E eu comprei esse relógio E eu usei ele um mês antes de vender Tipo, eu comprei e ficou meio que pra mim E daí... O Michel tava viajando tudo Quando ele veio, eu vendi pra ele por 15 mil reais o relógio Tipo, na época, né? Que tinha acabado de lançar esse Diamond E já tinha os Time Tank, os normais, sem ser o Diamond Tem três tipos, mano E daí o representante da Oca, que era o cara foda lá Que até filma, ele falou Mano, você é o primeiro cara no Brasil a comprar esse Diamond Aquilo diamante Daí eu fiquei pagando com o relógio No shopping inteiro Todo mundo, os caras da loja de surf Tipo, mano Falava, caralho, o moleque tem o Diamond, mano Isso é louco Achava bonito esse relógio aí Só que é muito grande, mano Puta, relógio estranho Quadradão É, ele é loucão Já vendi os dois Hoje você não usava nem relógio, né? Eu não tenho o hábito mais de usar relógio Tipo, ontem eu tava com o relógio Mas eu não tenho mais o hábito Nossa, tem um daqui que se vê lá batido Branco É, nada, é mó chave Tinha um daqui que era louco Que via como é que era a maré, né? Ah, esse daí eu tenho dois dele Porque como eu surfo Então quando eu vou surfar Eu uso ele pra... Até hoje Até hoje Ele pega pegando... É, ele é via satélite, né? Ele é louco, né? Ele é antigo esse relógio É bom pra caralho É, é antigo Fora, olha o relógio via satélite, mano É, tipo, é satélite Ele que lhe dá o... Tipo assim, a maré Se a maré tá baixa, seca, cheia Daí dá essa previsão da maré, né? Beleza Esse DRP eu achava muito louco também Tinha um outro também que abria assim Como é que era? Que tinha um completamente secreto Aquele que vinha as chicletes O Ben 10 que vinha as chicletes O Ben 10 mesmo Era tipo o gole de chiclete mesmo, mano E os Shark, lembra? Que bom... Ah, bom, boa também G-Shock, uma época Shark G-Shock até hoje Até hoje é top, mano Vende pra caralho, mano Tipo, falando na época de surf, né? Isso daí, meu Boa família do mini podcast Você que tá assistindo aí esse corte Se não tem tempo Não tem tempo nenhum De porra nenhuma De assistir Mas dá tempo de escutar Com fonezinho no ônibus Na academia No Uber Indo pro trabalho Voltando Tem várias coisas pra fazer E escutando Então você vai lá Na nossa plataforma de áudio E coloca lá O mini podcast Que vocês vão encontrar Esse capítulo inteiro Boa Beleza Beleza